Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois te entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ter fingido Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ter fingido Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você Só quero ouvir você dizer que sim Que ainda você quer viver pra mim Eu te quero mais de tudo Eu te quero mais de tudo Espera minha mãe, estou voltando Que falta faz pra mim um beijo ser O avalho das manhãs, cobrando as flores E um alho de luar, que era tão meu O sonho de grandeza, mãe querida Que um dia separou vocês e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe um burro de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tá Tanto a nossa casa e as coisas que falou Quando eu saí Lembro do meu pai que ficou triste E nunca mais cantou depois que eu parti Hoje eu já sei, amor querida Nas lições da vida eu aprendi O que eu vim procurar aqui distante Eu sempre tive tudo e tudo está aí Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe um burro de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Espera minha mãe, estou voltando Que seu sentimento pode ser enganado? Que essa diferença pode ser fatal Pois você tem tanto e eu tenho tão pouco Que eu não sirvo pra você Que esse amor não é normal Que eu não sou aquele que seus pais sonhavam Que por mim perderam toda a ilusão Mas se eles pudessem me ver com seus olhos Sei que tudo mudaria Por isso o amor Deixa que mudurem que cometem Não importa o que eles pensem Meu amor está contigo Deixa para que viver sofrendo Nosso amor está crescendo Ninguém vai nos separar Eu não sou aquele que seus pais sonhavam Que por mim Que por mim perderam toda a ilusão Mas se eles pudessem Mas se eles pudessem me ver com seus olhos Sei que tudo mudaria Por isso o amor Por isso o amor Deixa que murmurem que cometem Não importa o que eles pensem Meu amor Meu amor está contigo Meu amor está contigo Deixa para que viver sofrendo Nosso amor está crescendo Ninguém vai nos separar Deixa que murmurem que cometem Não importa o que eles pensem Não importa o que eles pensem Meu amor está contigo Deixa para que viver sofrendo Nosso amor está crescendo Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar Quanto a gente ama Qualquer coisa serve Qualquer coisa serve Para relembrar Um vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no braço Sobre a penteadeira mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu baritó Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu baritó Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Aquele fio de cabelo no meu baritó Aquele fio de cabelo no meu baritó Abra os olhos do seu coração Vê se me vê Cheio de paixão Vem ao lado seu Enquanto ele Não te quer Nem sequer Olha pra você Não me tire Não me tire por favor a ilusão Me dizendo que sou quase seu irmão Tente me querer Suas confidências nunca mais Eu quero ouvir Sobre esse rapaz Algo aqui me diz Que ele nem sonha Em te amar Em tentar Te fazer feliz E eu querendo um minuto de atenção Pra falar de coração Pra falar de coração A coração A coração Te dou o céu por um olhar apaixonado Estou aqui Por que não vê Meu coração Ele nem sonha Ele nem sonha Em te amar Em tentar Te fazer feliz Te fazer feliz E eu querendo um minuto de atenção Pra falar de coração Pra falar de coração Pra falar de coração Pra coração A coração A coração Te dou o céu por um olhar apaixonado Estou aqui Por que não vê Meu coração Sofrendo tanto por você Sofrendo tanto por você A coração A coração A coração A coração Te dou o céu por um olhar apaixonado Estou aqui Por que não vê Meu coração Sofrendo tanto por você Meus pensamentos tomam formas de viagem Vou pra onde Deus quiser Vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente de maneira natural Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rende preguiçosa pra deitar E em minha volta E em minha volta A sinfonia de pardais Cantando para a majestade O sábia A majestade Tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas Onde Oxóssi é o Deus Aqui eu vejo Aqui eu vejo plantas Plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem Perfumando o corpo meu Tô indo agora Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rende preguiçosa pra deitar Em minha volta Em minha volta A sinfonia de pardais Cantando para a majestade O sábia A majestade O sábia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou montar a realidade pra este mundo de Deus Pois o meu eu este tão desconhecido Jamais serei traído Pois este mundo sou eu Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rende preguiçosa pra deitar Em minha volta A sinfonia de pardais Cantando para a majestade O sábia A majestade O sábia Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rende preguiçosa pra deitar Em minha volta Em minha volta A sinfonia de pardais Cantando para a majestade O sábia A majestade A majestade A majestade O sábia A majestade O sábia A majestade A majestade Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela E da vida Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela E da vida Se o amor que morreu dentro dela E da vida Se o amor que morreu dentro dela Ah, se Deus me ouvisse Mandasse pra mim Aquela que eu amo E um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim Ah, voltaria pra mim Toda felicidade Sairia do peito A dor da saudade Renasci uma vida Arcaninho do fim Ah, eu lhe peço, senhora Traz de volta esse amor Senhor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Deus tenha pena de mim Ah, eu lhe peço, senhora 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 Traz de volta esse amor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, senhora Eu lhe peço, senhora Eu lhe peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, eu lhe peço, senhora 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 Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero vir Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Como é que eu posso me livrar das carras desse amor gostoso O jeito é eu relaxar e começar tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero vir Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Toma das minhas vontades Como a chave da paixão Tranquilamente vai, volta, entra e abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Das minhas conhas e desejos Reslita sobre a minha pele Põe na minha boca o mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar das carras desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero vir Rolar com você Nem que seja pra brincar de ser feliz Como é que eu posso me livrar das carras desse amor gostoso O jeito é relaxar e começar tudo de novo O jeito é relaxar e começar tudo de novo Como é que eu posso não querer Pode ser feliz Por tantas vezes eu menti Até que ela se cansou Agora quem chora sou eu O pranto que ela já chorou Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que ouve alguém Já tomou o meu lugar Ela não vai mais ficar sozinha 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 Ela já tem um novo amor Sometimes you know I feel so very late If I knew then what I know now Another tear would never fall Cause I'd give all of my all If we could work things out somehow Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha O sorriso em seu olhar Diz pra mim que outro alguém Já tomou o meu lugar She's not crying anymore She ain't lonely any longer There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore Oh, 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 oh Não me vejo sem você Na minha vida Não consigo dominar Essa paixão Esse amor Que tão bonito Fez de nós Dois amantes Presos num só coração O seu corpo tem segredos Tão guardados São mistérios Que só eu sei descobrir No meu corpo Proribido A não ser deixar De ser Muito feliz Sem preconceitos Este amor Inventa novas formas De prazer Muito prazer Não existe Que se misturam Nesse instante Eu sou você Você sou eu Eu sou eu Que se misturam Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Que se misturno Eu sou eu Que se misturam E você Que se misturam Não somos assim, como a flor e a raiz, quando a gente está se amando, não há nada proibido, a não ser deixar de ser muito feliz. Sem preconceitos, esse amor inventa novas formas de prazer, muito prazer, não existe pecado entre nós, anjo e meu. Nossos corpos se procuram, se descobrem, se misturam, nesse instante eu sou você, você sou eu. Nossos corpos se procuram, se descobrem, se misturam, nesse instante eu sou você, você sou eu. Nossos corpos se procuram, se descobrem, se misturam, nesse instante eu sou você, você sou eu. Nossos corpos se procuram, se descobrem, se misturam, nesse instante eu sou você, você sou eu. Nossos corpos se procuram, se descobrem, se misturam, nesse instante eu sou você, você sou eu. Alô Apesar da distância que há entre nós, tem uma coisa que eu preciso dizer, na verdade eu liguei, esse som me inventei pra te ouvir, e pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim. Oh, ah, eu só menti pra não sofrer. Oh, ah, eu só queria te dizer, tô morrendo de saudade de você. Alô 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 Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Smile, an everlasting smile A smile can bring you near to me E não, não quero nem pensar Chorar ao ver você partir This world has lost its glory Let's start a brand new story Now, my life Eu sei, é tempo de amar E quero me entregar Amor Talk in everlasting words And dedicate them all to me And I will give you all my life I'm here if you should call to me Eu sei, palavras eu falei E não acreditou O que fazer Se eu tenho só palavras Pra conquistar você Eu sei, palavras eu falei E não acreditou Eu sei, palavras eu falei Eu sei, palavras eu falei And I don't even mean a single word I say O que fazer se eu tenho só palavras Pra conquistar você It's only words and words are all I have To take your heart away It's only words and words are all I have To take your heart away Amigo, se você ama Não tenha medo Diga pra ela sem pensar Se você gosta Se você sonha Diz só pra ela o que você quer escutar Porque segredo Realiza o homem E me liga pra ela Eu te amarei Pela vida inteira Ela vai sentir que tem Muito amor pra dar a quem lhe ama É um homem quando ama Se faz de aço Pra não dizer da sua paixão Mas é tão frágil Que chora à toa E não controla a emoção É uma criança É uma criança que alguém precisa dar a mão É assim um homem quando ama Se você ama Qualquer segredo some É a mulher que realiza É a mulher que realiza o homem Diga pra ela Eu te amarei Pela vida inteira Ela vai sentir que tem Muito amor pra dar a quem lhe ama Se você pensa em ser feliz Passa por ela o que sempre fiz Você é triste Você não vai se arrepender Ela vai morrer de amor E vai adorar você É assim um homem quando ama Uma criança e não controla A emoção É assim um homem quando ama Se você ama Qualquer segredo some É a mulher que realiza o homem É a mulher que realiza o homem Diga pra ela Que eu te amarei Pela vida inteira Ela vai sentir que tem Muito amor pra dar a quem lhe ama Ela vai sentir que tem Muito amor pra dar a quem lhe ama Ela vai sentir que tem Ela vai sentir que tem Muito amor pra dar a quem lhe ama Eu agora estou falando Como as tuas duas paredes Já não tenho mais você Pra conversar A varanda está vazia Aquela rede Onde às vezes eu deitava Pra te amar Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou um entardecer O vacio da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo o que eu estou sentindo A tristeza dói no peito sem parar Quantas noites mal dormidas já passei A esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos fundos quantas frases escrevi Na esperança que você venha só uma E me basta esquecer que te perdi Música Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou um entardecer O vacio da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo o que eu estou sentindo A tristeza dói no peito sem parar Quantas noites mal dormidas já passei Na esperança de ouvir você chegar Na esperança de ouvir você chegar E me basta esquecer Que te perdi Oh, 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 oh Você ainda nem me disse Porque tudo terminou Admita Nada fiz de tão errado Eu te amei bem mais que tudo Só Deus sabe como Te amei e foi demais te amar Se você pensar Se você pensar um pouco E parar pra refletir Não pode esquecer de mim A relva As flores A roupa Retalhes O vento O vento A brisa O frio O orvai Eu não vou Te esquecer Não vou Te esquecer É impossível Meu amor Eu sei Eu sei que ainda hoje Mesmo estando longe Lembranças Temos coisas tão iguais Nós não somos diferentes E na hora exata Vai lembrar de mim E muito mais Vai lembrar de nossos passos Segredos de nós dois Sei que vai doer demais A relva As flores A roupa De paz O vento A brisa O frio O orvai Eu não vou Te esquecer Não vou Te esquecer É impossível Meu amor Vai deitar Vai sonhar Vai sentir bem mais de perto Esta dor Se existir Amor por mim E se cair alguma lágrima É orvalho É orvalho de amor A relva As flores A roupa Detalhes O vento A brisa O frio O orvalho Eu não vou Te esquecer Não vou Te esquecer Imposível Te esquecer Imposível Te esquecer Meu amor Te esquecer Amor Eu não vou Te esquecer Parece que eu ando largado da vida Parece que eu ando distante de tudo Não saio de casa nos fins de semana Depois de você outro amor não foi fundo Parece que eu bebo mas não faz efeito Parece que eu grito mas ninguém escuta Alguém arrancou esse amor do meu peito Eu vivo tentando não perder a luta Por esse amor eu perdi o juízo Quebrei a cabeça Por esse amor que me deu de presente Os melhores momentos Por esse amor eu passei tempestades De chuvas e ventos Por esse amor um pedaço de mim Já não mora em meu peito Parece que eu bebo mas não faz efeito Parece que eu grito mas ninguém escuta Alguém arrancou esse amor do meu peito Eu vivo tentando não perder a luta Por esse amor eu perdi o juízo Quebrei a cabeça Por esse amor que me deu de presente Por esse amor eu passei tempestades De chuvas e ventos Por esse amor um pedaço de mim Já não mora em meu peito Já não mora em meu peito Por esse amor eu perdi o juízo Quebrei a cabeça Por esse amor que me deu de presente Os melhores momentos Por esse amor eu passei tempestades De chuvas e ventos Por esse amor um pedaço de mim Já não mora em meu peito Por esse amor um pedaço de mim Já não mora em meu peito Por esse amor um pedaço de mim Mais apaixonado Que arranjou a primeira namorada Seu corpo se queimando de desejo Sozinho olhando o céu de madrugada Assim sou eu Sou eu assim pensando em mim Amada Assim sou eu Sou eu assim pensando em mim Amada Imagine um jovem fazendeiro Depois de mais um dia de jornada Ao pôr do sol sentado na varanda Olhando a terra fértil bem cuidada Assim sou eu Assim sou eu Sou eu assim pensando em mim Amada Assim sou eu Sou eu assim pensando em mim Amada Amada No lugar da tristeza No lugar da tristeza O aconchego Em vez da despedida A chegada A profunda alegria do estradeiro Que descobriu em mim sua pousada Amada Amada Assim sou eu Sou eu Sou eu Sou eu assim pensando em mim Amada Assim sou eu Sou eu assim pensando em mim Amada Assim sou eu Sou eu assim pensando em minha amada Assim sou eu Sou eu assim pensando em minha amada